E aí, vamos jogar um beijo de língua hoje? Vamos, fuxa, caralho. Eu tinha pensado nisso e ia falar que eu sonhei hoje... É mesmo? ...que a câmera zenital era um rapaz grande. Eu que ficava suspenso segurando a câmera aqui. Não tô brincando, não tô inventando isso. Eu olhei pra cá e lembrei agora. Que foda. Como é que estamos aqui, meu chefe? Terminando o bacon, tá soltando a gordurinha, fritando. E daqui a pouco a gente faz a maionese e uma cebola com ele. Mas quem vai fazer a maionese é o Luquinhas? O Lucas. Você é gente boa. Ele é gente boa, mano. Ele é mó maneiro. Ele é mó maneiro, moleque, a pureza. Mas aí a galera que hateou aí no coisa já paga o comentário e edita, né? Não, ninguém hateou, não. O pessoal é do bem, o pessoal é bacana. Não, a galera gosta de hatear tudo, moleque. Qual é a música do Roberto Carlos que tu mais gosta? Tu não respondeu, né? Cara, eu ouvia muito a do Calliambeck, né? Mas eu nunca fui muito adentro do Roberto Carlos, não. Se eu gostava mais do Tim Maia... É essa maneira, é essa maneira real. É maneira, mas o Tim Maia pra mim era muito bom. Tim Maia? Aham. Tu já viu o cover do Tim Maia? Ele morreu, cara. Não. O cover? Ele morreu. Você tá falando um negócio aqui que me deixou mó triste agora. Ele me deixou falar um bagulho que me deixou triste. Tá pra frente, hein, mano? Você vai segurar, hein, tio? Que que foi, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Falei do Calliambeck e do Tim Maia. Aí, vai segurar. Foi a última vez, beleza? Dá uma segurada, então, tio. Falou? É isso mesmo. O que você quer, eu quero em dobro. Fala assim, eu quero pica. Fala, fala. Conhece o Latrel ou não? Não vou falar não. Não? Quer conhecer a cadeira de roda? Você conhece a mãozinha, né? Que mãozinha? Do Latrel? Conheço não. Então se concentra, ok? Já participou? Teve envolvido em alguma homenagem? Já. Papo reto? Lindo. Tudo bom? A Thais não tá aqui, mas eu tô. Você tem que fazer a receita, né? Então, mas esse cara não falou porra nenhuma. Mas você tem que falar, né? Ó, pessoal, ele tá cortando aqui. A cebola? Mostra pra pessoal como é que corta. Descascando? Tô descascando. Já fez o espermograma? Tá descascando o quê? Já fez o espermograma? O que que é espermograma? Vamos lá, língua portuguesa. Junta as duas palavras. Grama é... Do latim? É... De... Pesagem. Pesagem da esperma? De grama de... Grama, medida? Grama? Hemograma é o quê? Hemograma? É... De sangue. É. Então, já fez o espermograma? É um exame. Grama é exame? Tipo, gozar num negócio? Eu não fiz. Tu fez? É mocitor. É mesmo? Uhum. Mas pra quê que tem esse exame? Ah, DST, né? Gente... Mocitor. Não, não é só DST. Pode ser várias coisas, né? Eu já fiz também. Quê? Você tá entendendo? Só não fui buscar o teste, né? Caralho, imagina a pessoa que não nasceu porque caiu no exame, bró. Não, mas tem tanta gente que não nasce porque cai no ralo, na boca da tua tia... Já teve DST? Candidiz.